eu sou o Vlad Oliver bom, finalmente o finalmente nós vamos, deixa eu dar um control barra de espaço aqui pra vocês verem nós vamos finalmente começar a finalizar finalmente o finalmente ou seja, a gente vai começar a finalizar os cinco projetos abertos aqui na UOT para nós terminarmos o nosso, a nossa missão aqui, ok? Então, nós temos em aberto o Jogart nós temos em aberto o Emils Ligia com o Biolab, nós temos em aberto o Batilata o MyPark ok? E nós temos em aberto um um projeto que eu estou chamando de Ramon porque é, vai vai versar sobre alguns tips and tricks do Marcos Ramon ok? Espero que a gente consiga fazer tudo isso, tá na lista eu não modifiquei minha lista nos últimos quatro meses pelo menos bom, nós estamos aqui no alto de um prédio pra quem não sabe aqui está um prédio vazio no deserto esse prédio vazio no deserto está aqui porque infelizmente é é muito pesado você fazer um skyline ok? Então a ideia que não será fazer o skyline a princípio a gente pode popular essa cena e depois mandá-la para o cenário completo por questões de memória a gente está tentando economizar a memória do nosso sistema bom, muito bem nosso amigo Jogart ele dá uma explicação que eu considero tão ruim na verdade ele começa mostrando um time lapse de como ele modela os objetos que ele vai popular a cena mas ele não dá nenhuma indicação veja depois ele vem aqui cria um material era tudo o que eu queria fazer na verdade mas ele não vai exibir ok? então veja isso aqui a gente consegue no Blender através de você dividir os seus objetos é tudo muito simples ok? depois você aplica materiais diferentes etc, etc veja tudo o que ele fala aqui é isso aqui é tudo cone cubo cilindro é tudo primitivas ele trabalha com primitivas mas trabalha com primitivas e vocês estão vendo que ele faz alguns ajustes bastante interessantes que ele simplesmente não ele simplesmente não mostra ou seja a gente não vai saber nunca porque essas aqui são as referências etc, etc, etc talvez tenha sido proposital talvez ele quisesse realmente não mostrar não exibir como foi feito agora eu acho ruim sinceramente eu acho muito ruim eu gostaria então em contrapartida de ter esse cenário já pronto eu procurei aqui no Brushfire porque então seria o caso da gente simplesmente esquecer esses negócios aqui né deixa eu ver se são Prefarm se ele bloca eu não sei em algum lugar eu acho que é no Decoration eu não sei direito onde é que a gente vai Distance Mesh Geometry deixa eu ver em algum lugar ou nos Assets mesmo Blueprints Landscape ou se deixa eu ver umas coisas aqui não isso aqui são materiais enfim isso aqui é uma bagunça que não tem tamanho né e enfim a gente precisa reduzir eu também preciso me lembrar se os Mesh deixa eu ver em algum lugar aqui folhas grounds isso aqui são os naturais eu teria que vir no Design Packs mesmo né Master Material deixa eu ver isso aqui são os materiais em algum lugar eu sei que eu tenho Buildings Geometry eu tenho Decoration Decoration aqui só porque eu estou falando e o Roof aqui está as decorações do Roof Roof Huts deixa eu ver aqui é tem os Huts tem os Structures o Bar o Bar tem uma série de elementos ok esses elementos são os elementos que fazem o Bar então na verdade vejam só vamos colocar isso aqui isso aqui nem vai aparecer o material a princípio né o material está aqui deixa eu ver aqui Rotate vamos rodar o objeto aqui 90 e assim você vai começar a popular o teu objeto ou seja vem aqui isso aqui não é vocês vão dizer cara mas você não vai mostrar não eu não pretendo mostrar isso aqui dessa maneira cara se eu der um shift aqui se eu não me engano não não é Ctrl Z Ctrl eu esqueci qual é o não Ctrl Z Alt 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 duplica esse troço aqui isso aqui provavelmente será duplicado e eu não vou fazer maiores detalhamentos o que eu queria mostrar pra vocês é que é assim que começa o nosso processo vejam que aqui eu acho que eu já peguei os dois aqui preciso colocar aqui este aqui Alt vou colocar pra lá ok tá faltando aqui né cara enfim eu não sei direito a explicação que ele deu aqui num vídeo de 4 minutos é tão ruim mas tão ruim para a popular ele fala do Blender ele fala do do Unreal ao mesmo tempo a explicação é tão ruim que eu acho que ele resolveu ele resolveu disponibilizar também os aqui não né esse aqui tem a ver com more assets the design create more assets deixa eu ver não é deixa eu ver set dressing é aqui se eu não me engano é ele vai ele vai mostrar via time lapse ok o que ele fez esse time lapse tem uma hora e alguma coisa aqui não tem nenhuma simplesmente não tem nenhum texto nem nada ok ele só mostra como foi feito então mostrar como foi feito cara é simplesmente puxar os objetos para cá eu não vejo como que isso aqui possa vamos colocar aqui uma cadeira por exemplo né preparing static mesh é quando a gente tenta ela não vem né vai prepara uma cadeira aí para vocês verem esses objetos aqui eles estão duplicados porque esses aqui eu fiz eu modelei né vejam que uma cadeira não é uma coisa simples de trazer né aqui está a cadeirinha aqui está a nossa cadeirinha ela não veio ela está agora ela virá vejam só primeiro ele precisa calcular a cadeira ok para depois colocá-la no ambiente eu estou sem o 10 aqui então temos isso aqui como enfim o que eu queria mostrar para vocês é que este é o este é o processo e esse processo vai ser longo penoso demorado vejam só lá está ele aqui as cadeiras estão aqui as mesas estão aqui enfim ele vai fazer muita coisa vai trazer o deck o deck talvez seja onde está o deck né cara vou saber bar top vamos ver aqui bar top se eu não me engano não sei se vem com material alguma coisa assim o material a gente precisa aplicar enfim né cara bar top long isso aqui se eu não me engano vamos ver wood vamos trazer o wood para a gente ver o que que são essas coisas wood chip wood chip acho que são pecinhas de madeira que você faz é exatamente isso aqui vejam só aqui isso aqui ele vai colocar lá no cantinho é pode ser mais de um até inclusive aqui ele vai virar aqui vai colocar um no canto aqui ok vai é vamos dar um out aqui out é rotate não eu eu já vou trabalhando como se fosse o blender né não é assim blender vamos colocar lá no cantinho e assim por diante isso aqui vai ter a volta se eu não me engano isso aqui ele vai dar um escape é um escape grandão aqui mas depois eu vou precisar fazer isso aqui né afundar pra deixar só um tabladinho isso aqui deve ter materiais Matírio eu não sei onde estão esses materiais mas vamos ver aqui tô com medo de sair daqui porque aí a gente perde o troço todo etc 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 bom vocês ficam sabendo que a ideia é essa ok é eu não vou não vou além disso aqui o que eu queria fazer na verdade é o seguinte deixa eu ver trazer os elementos pra cá trazer uma cadeira é o que eu queria era fazer exatamente o que nosso amigo faz ou seja a cadeira tá aqui a gente traz uma pra cá dá um alt não né dá um shift é um alt é um alt mesmo coloca outra cadeira aqui coloca isso aqui ok bom então o que eu pretendo fazer é fazer uma boa análise aqui né uma boa análise desse negócio aqui pra ir aplicando é pra gente fazer um barzinho aqui né cara eu vou ver como é que vou ver o que mais eu posso falar acerca desses objetos aqui mas o que eu queria fazer na verdade em última análise é o que o nosso amigo mostra depois desses depois dessa montagem depois dessa montagem nosso amigo mostra um troço aqui é a interatividade desse isso aqui isso aqui muito me interessa mas é o seguinte nós faremos no próximo vídeo beijo e aí Obrigado.